Em primeiro show sem cimária... Simone faz desabafo e manda recado para sua irmã, gira a vinheta. A outra é bonita. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E vocês aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Ó, hoje a gente tá com a companhia... No último vídeo de lá, a gente tava com a companhia do meu gatinho. Hoje a gente tá com a companhia da Nina. Pra quem não sabe, é a nossa filha, né amor? E pra quem não sabe também, nós noivamos. Quem não acompanha nós no Instagram, né? É, já segue a gente nas redes sociais. Deixe seu like e se inscreva nesse canal maravilhoso. Agora a gente vai casar. Então se inscreva, deixa like, assiste o vídeo inteiro. E outra, a gente vai aparecer mais vídeos juntos, né? A gente não casou ainda, mas quando a gente casar vai ter mais vídeos juntos. A gente vai morar junto. Então quem tem saudade de mim, ó, vai me ver mais vezes. Exatamente. Bom, vocês acompanharam aí no último vídeo. A gente acabou levantando aí as polêmicas que aconteceu com a dupla. E também com o afastamento da Simária, dos palcos. Onde acabaram colocando um comunicado aí. Vai estar precisando, né? Se afastar dos palcos. Decisão médica também. E a gente deu a nossa opinião. Que eu acredito que ela tava precisando deste tempo. Ela tava precisando se cuidar, né, Juliana? Exatamente. E assim, todo mundo fica preocupado com a Simária. Com a recuperação dela. Quem conhece ela pessoalmente, deseja muitas forças. Sabe que ela precisa de ajuda. Que ela não é aquela pessoa triste. Que tá magoada ali da entrevista. Sabe que ela é muito mais. Todo mundo também tá preocupado com a Simone. Como ela tá reagindo. Porque foi um discurso bem forte, né? Acho que deve ter afetado sim o emocional da Simone. E a Simone já fez uns stories explicando. Muita batida, inclusive. Eu achei que ela tava com um semblante bem triste. Já explicando que a partir de ontem, né? Foi quinta-feira que foi feita um comunicado. A partir de ontem ela já estaria sozinha nos palcos. Oi, gente. Tudo bem? Bom, já tô aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simária foi afastada por motivos médicos. Inclusive, hoje é aniversário dela. Deus abençoe, aguarde, proteja. E tô aqui pra cumprir, né? A nossa agenda de trabalho, a nossa jornada. E eu conto muito com o cara. E aí, na sequência, na madrugada aí, de quinta-feira pra sexta. Quinta foi aí, feriado, né? Acredito que foi no Brasil inteiro, né? Eu tô por fora. Mas depende da empresa que você trabalha, né? A gente não sabe se você vai pegar feriado. Exato. Na madrugada dessa quinta pra sexta-feira, a Simone Simara já estava na agenda aí pra fazer o show. Lá em Pate dos Alferes. Nome diferente, né? No Rio de Janeiro. Inclusive, na Festa do Tomate. Onde aconteceu, pra quem não lembra, eu fiz um vídeo aqui sobre o Gustavo Lima fazer um leilão lá sobre o casaco dele. Ele acabou conseguindo 11 mil reais aí em prol da PAI, lá de Pate dos Alferes, lá do Rio de Janeiro. A Simone foi fazer o primeiro show lá em Pate dos Alferes, na Festa do Tomate. Primeiro show sem a Simara. E ela acabou mandando um recado pra irmã e fazendo um breve desabafo que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Bom, vocês sabem que a Simara teve que ser afastada dos palcos, né? E confesso pra vocês que pra mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que Talvez Não sei Eu tenho exagerado no cuidado Porque o irmão Cuida O irmão ama O irmão protege Enfim Eu só quero agradecer o carinho que eu venho recebendo a todos vocês. Espero que vocês sejam minha segunda voz nessa noite. E que esse show possa ficar marcado na mente e no coração de vocês. Posso contar com vocês? Vamos esquentar esse negócio? Tamo a Simara! Alegria! Chegar numa altura Dessa da nossa história E ter que Por motivo de saúde Ter que ficar sem a minha metade É muito difícil. Tira o passo Mas eu quero deixar nesse dia Do seu aniversário Minha irmã registrada Que independente das nossas diferenças Você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho pela sua vida É tão grande Vocês não imaginam como é difícil Você sabe que você passa a vida inteira Desde os seus seis anos de idade Cantando Com a metade da sua vida Você sabe o que é Deus Preparar o ventre de uma mulher chamada Dona Mara Deus abençoar com o dom de ter Duas meninas que saíram do interior Que moravam em barraco de lona Para buscar o sonho de cantar, de viver E chegar numa altura Mas eu quero deixar nesse dia Do seu aniversário Minha irmã registrada Que independente das nossas diferenças Você é a coisa mais importante da minha vida O amor que eu tenho pela sua vida É tão grande Mas é tão grande Que eu sou capaz da minha vida Por sua vida E eu espero nesse momento Que você esteja vendo esse vídeo Que você receba o meu amor de longe E o amor dessas pessoas lindas aqui Desse evento Para cantar nesse dia Para você Vamos cantar com alegria agora? Vamos? Nessa data Olha aqui, ó Muitas felizes Parabéns, minha veinha Deus te abençoe Te encha de saúde De paz De alegria E já já eu tô voltando pra casa Pra te encher de beijo De amor e de carinho É isso aí E não papel Que esse frio só faz o nariz escorrer Tá parecendo até que eu tô... Bom, turma E aí? O que vocês acharam? Comenta aí abaixo O que vocês acharam aí Sobre o desabafo aí da Simone A gente manda forças aqui Pra cantora, né? Acredito que É um momento muito difícil Mesmo elas tendo Um desentendimento Elas são irmãs, cara E... São muitos anos juntas O elo de irmão É pra sempre, assim, né? Eu acredito que é normal Esse desentendimento Essa briga que Que elas acabaram tendo, né? E principalmente Porque a Simária Tá precisando desse cuidado Mais na parte emocional, né? E é impressionante A força e profissionalismo Da Simone, né? Mesmo nesse turbilhão De coisas acontecendo Por exemplo No começo da semana Ela tava comemorando Numa festa A vida da Simária Parecia que tava tudo bem E do nada Tudo muda, né? Ela nem esperava Que no final da semana Ela já estaria sozinha Nos palcos E cumprindo ali Os compromissos Parabéns, Simone Pela força E a gente também deseja Boas energias, né? Cura Na vida da Simária E que elas Consigam se resolver Que esse elo De irmãs Nem são só de artistas De irmãs Volte a ficar Cada dia mais forte Exatamente E a gente torce Pra Simária Voltar aí Com a dupla A gente não Jamais Como eu sempre falei Em todas as polêmicas Aqui da Simone e Simária A gente não torce Pra separação da dupla O que a gente torce É pra Simária Se recuperar emocionalmente E continuar brilhando Aí nos palcos Como a gente sempre viu E aí, turma O que vocês acharam? Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigada Apertar no botãozinho vermelho Deixa o like aí, tá? Deixa um like, por favor Pra eu casar Aí o YouTube vai entender Que o nosso vídeo está bom, sabe? Aí vocês vão assistir mais vídeos Aí a gente vai, né? E vai empolgar a gente A trazer mais vídeos aqui pra vocês Claro E vai empolgar a gente